E é normal que alguém vá para a casa triste, vá para a casa chateada, mas o compromisso com a mangueira, se você realmente tem compromisso com a mangueira, você vai acordar e vai cantar o hino do Carvalho 2013, que é a partir de agora, nada volta atrás, a partir de agora, é a engança a manga para trabalhar, eu queria que o nosso Carvalho estivesse aqui, mas ele já teve que ir embora, Ricardo, queria você aqui também, Ricardo, o Carvalho está aqui, aqui está o time que segurou, mostrando comigo aqui, o tempo todo, receitando pedrada, receitando juca, ele é velhinho, ele é velhinho, ele é velhinho, na barraca, a mangueira começa a dar resposta hoje, hoje começa ou recomeça mais uma história que o nosso Carvalho. Sabe por quê, banqueira? Sabe por quê? Porque é hora de darmos as mãos, a mão é que eu tenho a missão, e eu tenho a uma história. Sabe por quê? Porque é uma pessoa que eu tenho a missão, a mão é que eu tenho a missão, e eu tenho a missão, e eu tenho a missão, eu tenho a missão, eu tenho a missão, eu tenho a missão. Criada da invasivação, gestão de madeira É justiça, é poesia, é justiça A iniciativa, a iniciativa, a nossa É o poder do céu, o que é o rei da A vacina, a vacina, a feira E ser fita, levar a vida da sua primeira A vacina, a vacina, a vacina, a vacina O que é o rei mortais, o adorado dos antigos caravais O emagre de beleza integral, forte de beleza natural Vigate, pobota, verde, pobota O nome de Deus, milagreado, o bom Jesus A vacina, a vacina, a vacina, a vacina Fecha a atenção, estere e se lembra Minha situação, é que o moraragem Você tem valor, é uma maneira A dor do favor, a vacina, a vacina Fecha a atenção, estere e se lembra Minha situação, é que o moraragem Onde é o valor, eu sou uma ideia A dor do favor, em cada lugar O trago do povo, em cada lugar A dor do favor, em cada lugar A dor do favor, em cada lugar O mundo falou E Deus, 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 Deus A vacina, a vacina, a vacina, a vacina A vacina, a vacina, a vacina, a vacina Onde é o valor, o mar que chegou A paraíso, eu sou uma vez Onde é o valor, o amor que chegou A vacina, a vacina, a vacina, a vacina O coração também está no fundo E a hora, me dá mais ação Agora, me dá mais ação Vou encerrar, a vez, a gente A vacina, a vacina, a vacina Meu chão, meu chão, meu chão, meu chão É a vacina, meu chão, meu chão, meu chão É a vacina, meu chão, meu chão, meu chão É a vacina, meu chão, meu chão, meu chão É a vacina, meu chão, meu chão, meu chão É a vacina, meu chão, meu chão, meu chão É a vacina, meu chão, meu chão, meu chão, meu chão É a vacina, meu chão, meu chão, meu chão, meu chão, meu chão